No dia 4 de março foi inaugurado o Jumpbox no Instituto Empresarial do Tâmega, acolher e capacitar jovens com mais de 18 anos desempregados a desenvolver soft e hard skills, proporcionar o contato com empresários, empresas e profissionais de diferentes setores de atividade e entidades do sistema científico e tecnológico são algumas das atividades que a Jumpbox, o Centro de Alto Rendimento para Empreendedores, apresenta. Este projeto conta com a copromoção do município de Amarante com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude. A cerimónia contou com a presença do Secretário de Estado do Desporto e Juventude, João Menezes, que referiu ser uma resposta interessante a nível local para os jovens desempregados. Parece-me que é uma resposta muito interessante ao nível local, neste caso, para jovens que estejam fora do sistema de emprego, portanto em situação de desemprego ou à procura de primeiro emprego e também fora do sistema de ensino, sistema formal de educação. Portanto, parece-me ser uma alavanca, espero que seja um salto em altura para jovens e uma boa oportunidade para jovens que estejam à procura de uma solução e de um projeto de vida profissional, mas também pessoal, claro. Em visita ao Instituto Empresarial do Tâmega, o secretário referiu ainda que o conceito das startups é interessante e sinérgico. Sim, também, e parece-me sinérgico, portanto penso que a Jumpbox pode ser uma boa porta de entrada para estes jovens que acabei de referir, que depois podem progredir aqui neste espaço para outras etapas dos seus negócios, já não ideias, mas negócios, porventura estabelecendo relações com outras já estabelecidas aqui no espaço e com todas as condições, quer logísticas, quer de apoio ao nível da gestão, ao nível do marketing, ao nível do acompanhamento até em sete competências sociais e humanas, as designadas de soft skills e, portanto, penso que tem aqui um ecossistema muito completo, holístico, integrado, de tudo aquilo que é necessário para que um jovem ou um empreendedor possa ser bem-sucedido e dar um salto na sua vida. O objetivo da Jumpbox é ter um espaço onde podem ser trabalhadas as capacidades dos jovens e prepará-los para o mercado de trabalho, de forma a combater a taxa de desemprego da região do Tâmega e Sousa, que ascende os 33%. O presidente da Câmara Municipal de Amarante referiu ser mais um passo que se dá para dar resposta aos jovens desempregados da região. Eu acho que é mais um passo que damos. Aliás, tudo o que tem a ver com criação de emprego, com captação de novas ideias, de novos métodos de trabalho, de incubação, tudo aquilo que nós aqui vivemos e respiramos aqui neste espaço, vamos ter que fazer uma caminhada. E eu acho que hoje damos mais um passo. Um passo para jovens que, como há pouco alguém dizia, que estão num momento da sua vida em que começa a não acreditar que há outras oportunidades, para além da expectativa que lhes foi criada quando andavam a estudar e todas as expectativas que às vezes se vão criando até nos órgãos de comunicação social e que depois vê e afinal não tem aqui a resposta que me foi criada. Este espaço aqui permite-lhe que ele repense tudo aquilo que fez, tente acreditar nele próprio e tente ver outras experiências, vivenciar outros modelos e perceber que se calhar há aqui uma janela de oportunidade que ele pode agarrar e que vai ter alguém que ao lado, uma equipa que o pode ajudar. E portanto acho que a região é um equipamento que a região poderá, que vai obviamente permitir que a região possa ter outra expectativa para jovens que alguns dizem que só estão no sofá e que desta vez vão se levantar e vêm para uma caixa para ver se saltam para fora dessa mesma caixa. Nasce assim um projeto que promove a geração de ideias de negócio, desenvolvimento de competências e melhor integração no mercado de trabalho.